O 13º seminário do transporte rodoviário de carga foi muito rico. Embora ele tenha uma preocupação grande com a lei do descanso, a lei 12.619, ele apresentou uma série de questões que precisam ser tratadas pelo governo. As questões que diz respeito à infraestrutura, à qualidade das estradas, do jeito que está, não dá, não tem nenhuma solução para o transporte rodoviário, se a infraestrutura não melhorar. Em segundo lugar, é preciso uma certa regulação da diferenciação dos setores. Tem os setores autônomos, tem os setores que são motoristas profissionais, CLT de transportadoras, e tem um setor que está interferindo na política porque necessita muito dele, que são os produtores agrícolas. Eu acredito que deste seminário saiu a preocupação maior de ampliar a infraestrutura, de garantir linhas de crédito para os autônomos, e o aperfeiçoamento da lei do descanso, a da lei 12.619, com uma adequação que não tire as conquistas, mas que assegure uma certa flexibilidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri